Imaginem que temos uma rampa feita de gelo, um plano inclinado feito de gelo. Neste vídeo será tudo de gelo para que o atrito seja desprezável. Isto é rampa e é feita de gelo. E suponhamos que este ângulo é de 30 graus. Agora imaginemos que em cima desta rampa de gelo temos outro bloco, de gelo. Isto é um bloco de gelo. É um bloco de gelo, brilha tal como o gelo. E tem uma massa de 10 kg. Quero que pensemos no que vai acontecer este bloco de gelo. Em primeiro lugar, quais as forças que estão a atuar no bloco? Se supusermos que isto se passe na Terra, e vamos assumir que sim, está sujeito à força gravítica. A força gravítica está a atuar sobre este bloco de gelo. E a força gravítica, ou o peso do bloco, será igual a... Ou pelo menos o seu módulo. Note que a ponta tem o sentido para baixo. O seu módulo será igual à massa do bloco de gelo vezes a aceleração da gravidade, vezes 9,8 metros por segundo quadrado. Será de 98 N para baixo. Isto é igual a 98 N no sentido descendente. Peguei nos 10 kg. Vou escrever. O peso é igual a 10 kg vezes 9,8 metros por segundo quadrado para baixo. Para baixo. Este 9,8 metros por segundo quadrado representa o valor do campo gravítico próximo da superfície da Terra e coincide com a aceleração da gravidade. Às vezes aparece com menos 9,8 metros por segundo quadrado. O sinal menos diz-nos o sentido porque se convencionou que mais é para cima e menos é para baixo. E agora vamos usar esta designação. O módulo deste vetor será 10 vezes 9,8, que é 98 kg metro por segundo quadrado, que é o mesmo que Newton. Então o módulo deste vetor é 98 N para baixo. Vamos decompor este vetor nas componentes perpendicular e tangencial à superfície da rampa. Vamos fazer isso. Comecemos pela componente perpendicular ou normal à superfície da rampa. Perpendicular à superfície da rampa. Isto é um ângulo reto. Vimos no último vídeo que este tiângulo será igual a este. Então este tiângulo também será de 30 graus. Podemos usar esta informação para calcular o módulo deste vetor cor-de-laranja. Lembrem-se, este vetor cor-de-laranja é componente do peso ou da força da gravidade perpendicular ao plano. Depois teremos uma componente tangencial ao plano. Vou desenhá-la amarelo, componente da força da gravidade ou do peso tangencial ao plano. É evidente que este é um ângulo reto porque isto é perpendicular ao plano e isto é paralelo. Se é perpendicular ao plano, também é perpendicular a este vetor. Podemos usar trigonometria básica, como fizemos no vídeo anterior, para calcular os módulos destes vetores, o cor-de-laranja e o amarelo. Assim, o módulo do vetor cor-de-laranja sobre a hipotenusa é igual ao cosseno de 30. Ou também podemos dizer que o módulo disto é 98 vezes cosseno de 30, vezes cosseno de 30 graus. 98 vezes cosseno de 30 graus em newtons. O vetor é nesta direção perpendicular à superfície do plano e o sentido para dentro do plano. E com base na trigonometria básica, abordámos isso com mais pormenor no vídeo anterior, sabemos que a componente deste vetor, que é paralela à superfície deste plano, é 98 vezes seno de 30 graus. Seno de 30 graus. E este é o resultado deste lado, que é oposto ao ângulo, sobre a hipotenusa. O lado oposto sobre a hipotenusa é igual ao seno de um ângulo. Fizemos todo este trabalho aqui. Não quero estar sempre a repetir-me. Mas não me canso de frisar que isto vem da trigonometria básica. Isto é trigonometria básica. Depois de fazermos isso, podemos calcular os componentes do vetor. O seno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 graus é o meio. É daquelas coisas que se aprendem. Podemos deduzir usando triângulos 30, 60, 90 ou triângulos equiláteros. Ou também podem usar uma calculadora. Mas é daquelas coisas que se memorizam quando se estuda trigonometria. Não foi nenhum truque de uma gêmea. Ao calcularmos 98 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 newtons, ficamos a saber que... Vou usar o mesmo cor de laranja. A força, a componente da força da gravidade ou peso que é perpendicular ao plano. Isto indica-nos implicitamente esta direção. É perpendicular ao plano. E o sentido é para dentro da rampa. A componente da força que é perpendicular ao plano é igual a 98 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. 98 a dividir por 2 é 49. É igual a 49 vezes raiz quadrada de 3 newtons. E o sentido é para o interior do plano inclinado. Ou para baixo. Vou escrever. Para o interior do plano inclinado. Ou da rampa. É nesta direção. Tenho de escrever isto por se tratar de um vetor. Tenho de dizer qual a direção e o sentido. E a componente do peso que é paralela. Desenhei aqui, mas posso transferi-la para aqui. Pois é precisamente o mesmo vetor. A componente do peso tangencial à superfície do plano é 98 vezes 100 de 30. É 98 vezes 1 meio. Ou seja, 49 newtons. E é nesta direção, na direção do movimento, paralela à superfície do plano inclinado. Paralela. Paralela à superfície do plano. Então, o que vai acontecer? Se estas fossem as únicas forças a atuar sobre o bloco, se houvesse uma força resultante nesta direção de 49 raiz quadrada de 3 newtons, se esta fosse a única força exercida nesta direção, na direção perpendicular à superfície do plano, o que aconteceria? Bem, o bloco aceleraria. Aceleraria, mas para o interior do plano inclinado. Ora, sabemos que isso não acontece. Sabemos que esta enorme plataforma de gelo o impede de acelerar nessa direção. Pelo menos nesta direção não haverá aceleração. Quando digo nesta direção, refirmo à direção perpendicular à superfície do plano. Não haverá aceleração, porque esta plataforma não permite. Isso significa que a superfície exerce uma força que equilibra a componente perpendicular do peso. Já devem ter adivinhado o nome dessa força. A superfície de gelo exerce uma força assim, de 98 newtons no sentido ascendente, a que darei o nome? A superfície exerce uma força de 98... Desculpem, claro que não é de 98. O módulo desta componente é 49 raiz quadrada de 3, para o interior do plano inclinado. Então esta será de 49 raiz quadrada de 3, mas para fora do plano inclinado. Para fora do plano inclinado. E esta é a reação normal exercida pela superfície. É uma força perpendicular à superfície, que podemos ver como uma força de contacto, que neste caso a superfície exerce para evitar que este bloco de gelo acelere nesta direção. Não estou a falar de acelerar em direção ao centro da Terra, mas nesta direção. Decompusemos a força na direção perpendicular e na direção tangencial. Temos a reação normal da superfície, que contraria o peso do corpo. Por isso é que o bloco não acelera em direção ao interior da superfície. Que outras forças temos? A força tangencial à superfície. Se supusermos que não há atrito, e podemos fazê-lo neste vídeo, já que partimos do princípio de que é gelo sobre gelo, o que vai acontecer? Não há nenhuma força que contrarie esta de 49 newtons. 49 newtons paralela no sentido descendente, vou acrescentar sentido descendente, em relação à superfície do plano. Então, o que vai acontecer? Vai acelerar nesta direção. E temos força é igual a massa vezes aceleração. Força é igual a massa vezes aceleração. Ou dividimos ambos os lados por massa, e obtemos força sobre massa é igual à aceleração. Aqui, a força é 49 newtons nesta direção, paralela à superfície do plano no sentido descendente. Se dividirmos ambos os lados por massa, que é o mesmo que dividir por 10 kg, obteremos a aceleração. Temos a aceleração. Então, a aceleração é igual a 49 newtons, a dividir por 10 kg nesta direção e neste sentido. 49 a dividir por 10 é 4,9. Isto é metros por segundo quadrado. Fica a aceleração é igual a 4,9 metros por segundo quadrado, e posso dizer paralela. Estas duas barras é melhor escrever mesmo. Paralela no sentido descendente, ou na direção do movimento. Vou parar aqui e vou deixar-vos a pensar noutra questão que vou abordar no próximo vídeo, e que é, e se isto estivesse parado? Se o bloco não acelerasse, não deslizasse para aqui abaixo? Que força o manteria parado? Falaremos sobre isso no próximo vídeo.